A todo momento existem infinitas realidades para você modificar a tua vida agora. Por que isso não acontece? Porque você continua colapsando o problema. Você sabia que 95%, ironicamente 95%, 95% de tudo que você pensou ontem, que criou a tua realidade de hoje e dos próximos dias, é o mesmo pensamento que você vai ter hoje? Então isso quer dizer o que? Isso quer dizer que hoje você está criando a mesma merda de vida que você tinha ontem. Fez sentido esse sacudão? E quando que você muda a vida que tu tinha ontem e a vida que tu teve hoje? Porque não importa em que situação que você está, existe um lugar melhor do que esse. Existe um lugar que você pode ganhar mais dinheiro, sim, pode, e se você pode ganhar mais dinheiro, você pode ajudar mais as pessoas, você pode ser mais amor, você pode fazer muito mais, não importa se você ganha um milhão, ou se você não tem nem aquilo que comer. Existe um eu melhor do que esse, a minha disposição hoje do que a Helene que foi ontem. Mas por que eu não mudei hoje? Por que eu demoro para mudar? Porque eu continuo repetindo os mesmos pensamentos, os mesmos sonhos, as mesmas imagens, então hoje eu estou criando mais daquilo que eu fui ontem. Então essas ondas de informação sobre todas as possibilidades existentes para todos os nossos problemas que nós precisamos resolver, estas ondas são possibilidades, infinitas possibilidades que precisamos ter para viver melhor, para ter prosperidade, ter um relacionamento melhor, conseguir um melhor emprego, sair das dívidas, passar no concurso que eu quero passar. Então existem todas essas informações, essas ondas de informações que precisam ser observadas por um observador consciente, precisam ser colapsadas por um observador consciente. Em outras linguagens, eu não sei qual o nível de conhecimento que você tem, precisam ser desejadas, intencionadas. Qual o problema que você está? Então escolhe um final para isso. Mas eu não sei qual o melhor caminho, você não precisa saber qual o melhor caminho. Você só precisa saber o que você quer sentir. Eu quero me sentir próspera, eu quero me sentir amada, eu quero me sentir livre, eu quero me sentir feliz, eu quero me sentir em harmonia com todas as coisas do céu e da terra, eu quero me sentir plena, eu quero sair na rua, sentir a felicidade dentro de mim, eu quero deitar minha cabeça no travesseiro e sentir, sentir que está tudo bem, sentir que eu sou feliz, sentir que eu tenho paz. Perceberam como você não precisa saber? Você precisa saber o que você quer sentir. E isso também é colapsar essas ondas de informação. Então tudo é possível, tudo é possível, quando sabemos captar a informação que desejamos na dimensão que a gente quer viver. Qual é, como captar essa informação, né? Como colapsar isso? Então quando a gente assume esse papel, quando você assume o papel de dono da tua vida, esse papel de observador, observador consciente, de novo, observador é você, esse papel de dono da tua vida. Nós podemos colapsar tudo o que queremos. Você pode ter tudo? Claro que você pode ter tudo. O universo é tão lindo. Por quê? Porque para ter tudo, você vai precisar se alinhar com o tudo. Qual é o teu tudo? O teu tudo é ter 10 milhões no banco? Sim, você pode ter. Em quanto tempo? Nem se eu fosse mãe Helene, uma bola de cristal eu poderia prever por quê? Porque você é o observador da tua vida. Quanto tempo? Mas eu sei o que você precisa para saber qual é o tempo. Quanto tempo você precisa para se tornar um observador com mindset, uma mente, um comportamento, uma ação, uma vibração de quem fatura? e tem 10 milhões no banco. Realmente, com essa mente que eu tenho de que acho que o dinheiro não cai do céu, que tem que se matar de trabalhar, essa mente de que mulher não ganha dinheiro, que o Brasil está em crise, que não é fácil dar com as pessoas. Eu acho que uma consciência dessas vai conseguir observar e colapsar só a miséria. Mas, Gi, fez sentido? Todas essas mudanças precisam ser feitas, são necessárias. Qual o teu alinhamento com gratidão, teu alinhamento com perdão, teu alinhamento com as tuas novas crenças de empoderamento, as tuas crenças fortalecedoras, reprogramando as crenças sabotadoras, as crenças que te limitam, que te impossibilitam. O que é uma crença que te impossibilita? Uma crença limitante. É a crença que eu tinha. Por exemplo, todos os homens traem. É muito difícil ganhar dinheiro. Então, você tem uma limitação e você não consegue enxergar além daquilo porque aquilo é uma verdade pra você. Ou então, tem que se matar de trabalhar pra ganhar dinheiro. Então, essa é uma limitação que eu tenho. Eu só vou ganhar dinheiro se eu me matar de trabalhar. Então, se eu acho que eu tenho que me matar de trabalhar, e essa é uma crença limitante que eu tenho que estar me limitando a ganhar dinheiro de uma forma mais leve ou de encontrar um relacionamento com honestidade e com fidelidade, com respeito, se eu tenho essa limitação, eu não vou conseguir enxergar, nem me esforçar, nem vibrar para ter a prosperidade de uma forma mais leve. O que vai acontecer? Tem que se matar pra ganhar dinheiro. No momento que eu conseguir ganhar algum dinheiro por muito, 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 muito esforço, mesmo assim, eu vou me sabotar e vou fazer de tudo pra destruir e perder aquele dinheiro. Por quê? Porque com que régua eu estou medindo que eu preciso me matar de trabalhar? Todo dinheiro que entrar não será merecedor. Eu não vou me sentir merecedora porque eu acho que eu tenho que me matar de trabalhar. Eu me matei de trabalhar. Mas qual é a régua que eu estou medindo que aquele dinheiro veio através do meu me matar de trabalhar? Mesmo assim, eu vou achar que eu não trabalhei o suficiente porque não existe a métrica. A métrica sempre vai ser de não merecimento. E aí você nunca vai sair do padrão de dívidas. Vai estar sempre devendo no cheque especial, no banco, pra aquele, pra aquele outro. Aí pega um dinheiro pra pagar outro dinheiro porque aonde está a dívida? Está no banco? Não, o banco é o teu ator. Está dentro da tua cabeça. Está dentro da tua cabeça. A dívida só existe ali, ela não existe lá fora. Ela não existe. Você está criando ela aqui dentro, no microcosmos, e ela precisa se materializar lá fora. Faz sentido? Então eu mudo uma crença limitante pra que ela possa ser fortalecedora, possa me fortalecer. E onde que ela está? Ela está a nível inconsciente. E aí entra a holococriação. E aí entra o treinamento que eu ensino. E aí entra o livro da Elaine. E aí entra tudo aquilo que eu me especializei como treinadora, como reprogramadora mental. Então, em outras palavras, nós podemos criar uma nova realidade. Nós podemos criar um novo eu. Você pode criar um novo você a todo momento a partir dos teus desejos, da tua intenção. Tudo aquilo que você observa deixa de ser onda e passa a ser partícula. Isso é ensinamento básico de holococriação de sonhos do primeiro módulo das primeiras aulas. Aprender e experimenta a dupla fenda de Thomas Young. Então, você observa, deixa de ser onda, vira partícula, você colapsou a função de onda. Que é, você cocriou, você materializou. A manifestação, eu estou olhando aqui dentro com os olhos da minha alma. E a materialização é tocar no meu sonho. Por que a gente não consegue? Por que muitas vezes não conseguimos, gente? Porque a nossa crença limitante, o nosso trauma, as nossas emoções, quais elas? As emoções de baixa frequência. As emoções de contração. Emoções de contração são aquelas emoções de força. Força significa, elas são tão baixas, elas vibram em uma densidade tão grande que elas te enterram no chão. Você tenta caminhar, mas você está pesado. Porque você está vibrando nessa densidade, nessa força. E aí, você tem que fazer muita força para um relacionamento dar certo. Muita força para ganhar dinheiro. E mesmo com muita força, o dinheiro não vem. E quando você está na luz, fótons, nas frequências altas, o dinheiro vem de todos os lados. As coisas funcionam, porque tem que funcionar, porque não tem que fazer esforço nenhum. Eu não tenho que fazer, eu não tenho que fazer forçar para o meu relacionamento dar certo. Ele dá certo. Porque eu dou amor, porque eu sou atenciosa e simplesmente ele funciona. Eu não tenho que fazer força para ganhar dinheiro. Eu ganho dinheiro por quê? Porque eu me dedico naquilo que eu faço. Quando eu me dedico, eu estou na abundância, eu estou na luz, eu estou na prosperidade. Quando eu faço força, quando eu luto, quando eu me esforço, eu estou na escassez. Eu não tenho que fazer força, eu estou na luz, 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 A CIDADE NO BRASIL